Saudações! Se você segue atentamente este canal, você sabe a importância de ter o Pixel do Facebook Ads em seu site. Ter o Pixel em seu site é uma tarefa obrigatória se você quer vender muito com seu site no Facebook Ads. E hoje eu vou te mostrar uma ferramenta gratuita que nos permite ver se o Pixel do Facebook está instalado ou não. Para quem não sabe, o Pixel do Facebook Ads é um código que instalamos em nosso site ou landing page com o intuito de mensurar o comportamento de nossos visitantes. Ou seja, quando alguém compra o nosso produto, o Pixel nos avisa. E quanto mais gente for comprando nosso produto ou serviço, mais o Pixel consegue entender o perfil de quem está comprando. E quanto mais gente for comprando nosso produto, mais o Pixel consegue entender o perfil de quem está comprando. E assim ele vai entregar os nossos anúncios para pessoas com o perfil semelhante a quem já comprou anteriormente. Então de forma resumida, quanto mais você vender, mais inteligente vai ficar o seu Pixel e mais fácil vai ficar vender o seu produto. Também quero deixar aqui o meu muito obrigado a todos os mais de 900 inscritos que seguem este canal. O meu muito obrigado do fundo do meu coração. Meu nome é Fábio Roger, sou gestor de tráfego, estrategista de marketing digital, produtor e coprodutor. E se você estiver precisando de gestor de tráfego ou precisa de mentoria de tráfego pago, entre em contato com a minha equipe, a equipe Fuja do Óbvio. O WhatsApp vai estar na descrição deste vídeo. Agora vamos para a tela do meu computador para mim te mostrar a ferramenta que nos permite verificar se o Pixel do Facebook Ads está instalado corretamente em nosso site. Bom, para a gente fazer esse teste, a primeira coisa que eu fiz aqui, abri o navegador, que eu não tenho a ferramenta, para nós vamos instalar uma extensão do Google Chrome. Então nós vamos vir aqui no Google, estou com o Google aqui aberto aqui, e vou digitar aqui, Facebook Pixel Helper. Facebook Pixel Helper. Aí você vai dar um Enter, e aqui já é a nossa primeira opção aqui, Facebook Pixel Helper. Então nós vamos clicar aqui, aqui abriu a página do Facebook Pixel Helper. Aí nós vamos clicar aqui, usar no Chrome. Aí está instalando, nós vamos colocar aqui adicionar extensão. Então vamos esperar. Aqui aparece a mensagem para mim, a extensão Facebook Pixel Helper foi adicionada ao Chrome. Aí a extensão sumiu aqui, e quando ela some assim, a gente vem aqui, clica aqui em extensões aqui, a gente vem aqui, Facebook Pixel Helper, e marca aqui, esse negocinho aqui, nós vamos fixar. Agora o Facebook Pixel Helper já está instalado. Então ele está aqui, aqui não tem nada. Está falando aqui, não tem nenhum Pixel, nada. Então eu vou te mostrar para vocês, agora eu vou entrar no site, que eu tenho certeza que tem um Pixel instalado, para me mostrar para vocês como é que funciona o site, que tem um Pixel instalado. Como é que eu vou mostrar para a gente que o Pixel está instalado. Mas antes, se inscreva neste canal e deixe o like nesse vídeo. Se inscreva e dá essa força para o canal. Se inscreva, deixe o seu like. Então agora aqui eu vou abrir um site, que eu tenho certeza que tem um Pixel instalado, para mostrar para vocês como que o Facebook Pixel Helper, vai mostrar para a gente como que o Pixel está instalado. Nós vamos esperar o site aqui abrir, e rapidamente eu vou conseguir mostrar para vocês, esse site eu tenho certeza que tem um Pixel instalado. Então o que a gente faz? A gente vem aqui no Pixel Facebook Pixel Helper, nós vamos clicar aqui, aí já mostra para a gente. O Facebook Pixel Helper, que é o Pixel que está instalado, ele mostra para a gente até a ID aqui do Pixel, que é aquele código, o número do Pixel lá. Lá na nossa BM, a gente já conseguiu ver esse código. Aqui mostra o evento sendo gerado nesse momento, que é o evento de Page View, que eu estou vendo no site, ele está mostrando para a gente aqui. Então, basicamente, é assim que funciona o Facebook Pixel Helper. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, pois aqui eu sempre vou trazer conteúdos para ajudar você, para ajudar você a crescer no marketing digital. Antes que eu me esqueça, aqui na descrição, eu também vou deixar dois vídeos. Um que eu vou te mostrar exatamente o que é o Pixel, vai ter uma explicação muito mais sofisticada do que essa rápida que eu te dei aqui. É um vídeo super completo para todo mundo entender exatamente o que é o Pixel, é uma explicação para iniciantes. E um outro, é um outro vídeo onde eu mostro exatamente, na prática, como configurar o Pixel, como instalar o Pixel do Facebook Ads em seu site. Então, assista esses dois vídeos que vão complementar esse vídeo aqui de hoje. Te aguardo no próximo vídeo, se Deus assim me permitir. Até mais!